Nos últimos meses, Rio Claro teve pelo menos 110 demissões só no setor químico. Em maio, mostramos a dificuldade de ex-funcionários no recebimento dos direitos trabalhistas. No caso, a empresa alegou não ter condições financeiras para pagar as verbas recisórias. Este é apenas um dos exemplos de problemas na relação entre trabalhadores e empresas. Os trabalhadores vêm perdendo emprego e muitas empresas entram em dificuldade e acabam tendo que parcelar direito trabalhista. Agora você imagina a partir então da reforma trabalhista que vai, ao nosso ver, precarizar ainda mais essa relação. Nós prevemos que nós vamos ter grandes dificuldades ainda no sentido do entendimento porque isso fragiliza a representação sindical e dificulta muito a vida do trabalhador no relacionamento no dia a dia, na relação capital e trabalho. O assunto tratado hoje aqui no sindicato vai muito além das demissões que aconteceram em Rio Claro. A pauta trata de um assunto que vai afetar a vida de todos os trabalhadores do país. É a reforma trabalhista. Ela vem, começa a valer a partir de novembro e traz consigo transformações que alteram o direito do trabalhador brasileiro. Isso muda radicalmente a vida dos trabalhadores, os seus direitos e lógico que nós temos que preparar o movimento sindical, alertar o movimento sindical de todo o Brasil dos perigos que tem e logicamente montar uma estratégia de resistência para essas mudanças que virão e de fato valorizando uma negociação coletiva que proteja direitos. Para amenizar estes impactos, os sindicatos pedem uma emenda parlamentar que altere pontos específicos, entre eles a volta da proibição do trabalho de gestantes em locais insalubres, a continuidade de homologações feitas no sindicato ou no Ministério do Trabalho e não diretamente na empresa, como pede a nova lei, o cancelamento dos acordos individuais de jornadas, A garantia ao funcionário terceirizado dos mesmos direitos trabalhistas do funcionário contratado A revisão da existência do trabalhador autônomo exclusivo e sem vínculo Um dos pontos que tem gerado discussão é a jornada intermitente, permitida por lei a partir de novembro. Se existir no trabalho intermitente, olha, chega um caminhão, aí descarrega em uma hora, por exemplo, Aí esse trabalhador vai ter lá apontado uma hora de serviço no custo que ele contratou com a empresa. Se demorar mais três horas para chegar um próximo caminhão, aí o próximo caminhão chega depois de três horas, ele descarrega, gastou mais uma hora. Se ele ficar o dia inteiro descarregar três caminhões e uma hora de cada caminhão, a sua remuneração diária vai ser de três horas. Então, olha só o prejuízo, muitos trabalhadores vão ficar o dia inteiro trabalhando e ganhar somente o horário que ele efetivamente trabalhou. A não obrigatoriedade do imposto sindical também é questionada. A ideia é dar autonomia para que as categorias decidam se devem ou não contribuir. Principalmente privilegiar aqueles sindicatos que realmente realizam campanhas salariais. É bom o público saber que no Brasil tem mais de 3.800 sindicatos que há mais de cinco anos não sequer faz uma campanha salarial e tem algum tipo de negociação. Esse sindicato nós não queremos proteger. O próximo passo é pressionar politicamente o Congresso para que a medida provisória entre em discussão e seja votada logo. Já que daqui a menos de três meses, mais de 200 artigos vão mudar definitivamente na Lei dos Direitos dos Trabalhadores. Música Música